Música O São Paulo está próximo de acertar a contratação de um dos jovens destaques do Paulistão Sub-17. O São Paulo encaminhou o acerto com o atacante Ryan Filipe, destaque do SKA na competição de base. O jogador de 16 anos já está fazendo exames médicos no Clube Paulista e deve assinar contrato profissional de duas temporadas em breve. Ryan Filipe é um ponto esquerdo-destro, mas pode jogar também como meia caso seja necessário. No Sub-17, o jogador anotou 9 gols e deu duas assistências ao longo de 27 partidas. O São Paulo não deve continuar com o meia André Anderson para o começo da próxima temporada. Emprestado pela Lazio até o meio de 2023, o jogador não rendeu e o São Paulo agora tenta baixar os custos da Folha. Uma das possibilidades é uma rescisão do empréstimo. Para isso, é necessário entrar em acordo com a Lazio, que detém os direitos econômicos do jogador e o receberia de volta. Outro caminho estudado pelo São Paulo é uma troca de seis meses com algum outro clube. O São Paulo manda André Anderson e recebe outro jogador para ficar durante o período do empréstimo do meia. As conversas para a definição do futuro de André Anderson devem se intensificar na próxima semana, após o fim do Brasileirão. O jogador foi um pedido do técnico Gero Sene ainda no primeiro semestre. Ele entrou em campo em apenas 12 oportunidades. Quando parecia que teria uma sequência no time, ele sofreu uma lesão que o atrapalhou. Com um contrato com o São Paulo até 31 de janeiro de 2023, o zagueiro Luizão já pode assinar um pré-contrato com outro clube, o que deve ocorrer nos próximos dias. Segundo o repórter André Hernan, o jovem zagueiro deve assinar com o West Ham da Inglaterra e sair praticamente de graça do São Paulo. O intuito do jogador era que o São Paulo recebesse uma competição financeira por sua saída. O que chegou a ser negociado com o time inglês que propôs pagar 1 milhão de euros, cerca de 5,1 milhões, se o jogador completasse 30 partidas pela equipe. Porém, as negociações não avançaram. Caso ocorra uma venda futura e que envolva o pagamento por direitos econômicos, o São Paulo ficará com a porcentagem por si ou clube formador e receberá um valor devido ao mecanismo da FIFA, o que não é o caso no momento. Até o momento, Luizão segue como opção para o técnico Angéria Ossene para o único jogo que resta ainda na temporada de 2022.